Na Agropecuária Estância você encontra a completa linha de medicamentos, vacinas e rações para a criação dos seus animais. Adubo, ureia e ferramentas com entrega gratuita na cidade e no interior. Venha para a Agropecuária Estância, em TAPES, na Avenida Cisbrasil, sempre com mais qualidade. Debra, então esses ônibus que vão vir para a TAPES, que importância tem essa para a Secretaria de Educação? Para nós, eu acho que é uma questão de... Hoje nós temos dois ônibus, que são os ônibus mais antigos, que fazem linhas ainda. Então nós vamos substituir esses ônibus em uma questão de segurança. Nem é para a Secretaria, eu acho que é para a comunidade em geral. Então ofertar um transporte de qualidade é uma obrigação nossa, enquanto poder público, que temos essa obrigação de transporte escolar. Então essa é a nossa grande preocupação. A gente conseguiu... nós aderimos a um pregão eletrônico do FNDE, adquirimos esses dois ônibus com dinheiro da educação para investir nessa qualidade, da qualidade para os alunos na questão do transporte, segurança. Esse é o nosso grande objetivo. A gente tem assim, a gente transporta realmente... alunos que realmente são do interior, são muito poucos, que são 300, em torno de 300. Mas nós temos os alunos aqui que moram na PINVEST, são alunos que moram no corredor ali, então são alunos que também utilizam esse transporte. Esses dois ônibus seriam destinados já para esse pessoal que vai do interior? Sim, nós temos uma linha que vem aqui das capivaras, ali que ainda utiliza o ônibus azul. Esses serão substituídos, eles estão em processo de emplacamento, um já está emplacado, agora tem que passar para uma revisão, e o outro, a semana que vem, já vai ser emplacado também. Esses novos ônibus, já para o próximo ano, então, já vai estar à disposição, até o final do ano, agora já estamos entrando em dezembro, já vai estar disponível até o final desse ano ainda, né? Sim, é só uma questão assim, um já está emplacado, mas ele tem que voltar na empresa em Eldorado para fazer uma vistoria, mas ele já está apto, é só uma questão mais burocrática mesmo, até para garantia do veículo. Eles têm acessibilidade, não sei se chegasse a ver, eles descem para o aluno que é cadeirante, ele desce o banco, tem todo um sistema, então, essa era uma preocupação que nós temos que ter esse transporte também, mas acredito que mais uma semana, eles já estão apto, lamentavelmente, nem sei se é lamentável, mas a gente já está encerrando o ano, né? Então, não vamos ainda, não vai ter tempo hábil, mas com certeza no próximo ano eles já iniciam.